Música Não tem como fugir, fim do ano chegou, tá vindo aí Natal, Ano Novo e justamente esse ano a festa vai ser na sua casa. Não tem problema, vamos dar uma repaginada aí em todos os ambientes, claro, aqui na Móveis Capão Razo, por quê? Geraldo, 18, 24 ou 36 vezes você pode parcelar e botar esse planejado de repente na sua cozinha, que vai ficar linda, montagem própria. Exato, vai ser há 40 anos, né? E ele vem aqui, o cliente vem até a nossa loja, traz a medida e nós vamos desenvolver o projeto pra ele na hora. Sem compromisso nenhum, lembrando, 18, 24 ou 36 vezes e o melhor de tudo, primeiro pagamento? Vamos jogar pra fevereiro de 2012. Essa é a Móveis Capão Razo, há 40 anos, mercado sempre fazendo do melhor pra você, cliente shop tour. Vamos lá, endereço, Geraldão? Avenida República Argentina, 5.140, telefone 3246-9000. Não tem tempo durante a semana, abre, sabe até que hora? Exatamente, até as 18 horas. Móveis Capão Razo, vem conversar com o Geraldo, que eu tenho certeza que ele vai fazer um ótimo preço pra você, vem pra cá. Exatamente, venha pra cá.